Já começamos pegando um eventão aqui, massa Rebendo Tá fazendo outra coisa É, tava vendo as skills Bom que já começa na pancadaria É que eu não lembro as skills do Ranger meu Cara, você tem que... Nossa senhora, eu tô morrendo Gabriel, me ajuda, eu tô mancando Eu não lembro nada disso aqui Eu tenho que dar uma parada e olhar as skills de novo Nossa, é 200 segundos pra mudar a arma No meio do evento Não, não é XP, pô Vamos fazer o evento e... Ah, deixa eu ver se eu peguei o mog do bagulho Como é que é? É, o wardrobe? Não, não é Outfit Cadê? Como é que chama? Tá tudo com cadeado Não, mas vai estar o primeiro Eu acho que no primeiro já vai estar aberto Tá nada, eu tô aberto Ah, acho que você tem que usar o item, não tem? Deixa... Let me see Abra o meu inventário seu Eu acho que deve ter um item com... Use Aí veio um baú Vou abrir o baú Aí veio um Black Lion statueta Fine Black Lion Solar Lunar Large Crafting Bag Show de bola Ó, eu peguei uma Large Crafting Bag Meu mano Já vamos equipar Use Caralho, vem um monte de item de... Ah não, é pra comprar Nossa, é pra comprar, velho Vem uma bag pra comprar as coisas Hum... Eu não sei qual as itens que você tem, então Então, whatever, né Aqui, ó Two Large Crafting Bags Use Peraí que eu tenho que depositar os itens de craft aqui Que senão o bagulho vai ficar doido Use E deposit E dá um compact E aí fica tudo maravilhoso isso aqui Nossa, a nossa bag tá curta, hein Aí eu tenho um item aqui que dá o boost E tem o item This stone clocks with inner energy Double click to show Elas location Eu acho que eu tenho que falar com essa Elas aqui Não sei, é a missão da expansão Se pá, sei lá o que que é isso É... Depois eu vejo isso Vamos pá na loucura, cara Hoje eu tava vendo live o dia inteiro disso aqui Um salve pro meu mano Sikiryu Sikiryu Fiquei vendo a live dele o dia inteiro Cara, gente boníssima E aí, mano Estamos no evento ainda O evento só tá ficando mais louco, né Já virou outro evento aqui Não tô te ouvindo mais, Gabriel Porque eu acho que deu pau aí Porque eu acho que deu pau aí no seu Mickey E a gente tem que ir pro coração Nossa, eu tô marcando os caras lá embaixo, velho E aí, como é que faz pra ajudar esse tiozão? Vamos, meu parceiro? Ok, você tá ok? Good luck Alô Oi, tô te ouvindo Deu pau, deu pau aí Aqui, eu acho que tem que matar uns bichos aqui agora pra contar Ah não, tem que pegar o Alphine Lily É, tem que pegar o Alphine Lily Mas deve ser matando os bichos Ah, eu peguei um no chão aqui de bobeira Tem uns de bobeira no chão Dá pra pegar Tem? Ah, então Tem umas cobras aqui É, matando as cobrinhas tem Elas drop Caralho, eu tô mudando a arma Achando que eu tô É o meu botão de montaria Deixa eu dar um buff nesse Aí vem aqui, ó Entrega pra esse maluco aqui Com a cestinha Mano, a melhor coisa que eu fiz Foi ter dado Como é que chama o negócio de lock lá na tela? O Tobinha O Tobinha Eu sabia que você ia falar isso, Curl Não É muito bom Pra travar os frames lá em Em 60 Vertical skin É, vertical sink É, vertical sink Aí, já contribuí aqui com um pouquinho Tem que ficar contribuindo, né? Evento, vamos ter que fazer pra poder pegar essa XP Depois a gente vai sair fazendo coração Que nem louco? Eu tô com alguns corações Que mata feitinho, já Então, a gente vai Tenta priorizar os que você não fez Sei lá Não, vamos fazer Eu ajudo você fazer os que Você não fez ainda E depois a gente vai Vai ficar junto, entendeu? Beleza Aí a gente vai estar sempre fazendo O que eu não tenho, por exemplo E o que você não tem Nossa, mano Esses buffs aqui é muito bom, cara Pelo amor de Deus Esses buffs É, da trompa Precisa arrumar uma one-handed Pra usar junto com ele Os caras estavam falando Que no guerreiro É bom jogar de Dois machados, velho Os caras falam que é roubado Pra caralho 2x Os caras falando que é roubado Aí eu já acreditei Fih Falou pra mim Qualquer coisa desse jogo aqui Joga de Mesmer Que Mesmer é brava A galera que tava deixando Os comentários aí Valeu, mano Se for falar do Mesmer Eu já fiquei bolado Quero jogar com ele Tô com vontade mesmo De criar o Mesmer, mano Muito da hora O cara criando um monte de clone Eu vou segurar Você ia começar de novo Ou ia com o guerreirão? Não, não Eu vou ficar de boa Aí eu vou upar na real Eu vou upar na raça mesmo Não vou fazer o boost Pra poder pegar a montaria, não Vou upar na raça Pra sentir como é que é o drama, né? Senão É sacanagem E aí depois Quando esse aqui já tiver level 80 Aí eu vou fazer a montaria Com esse aqui Eu só comprei agora Pra aproveitar a promoção Eu não tô conseguindo falar com esse cara Aí, tá vindo aí Eu tenho alguns Eu não sei se ele tá pegando minhas plantinhas Eu acho que ele tá fazendo com o doce Eu não sei se ele tá pegando minhas plantinhas Parece lá Você contribuiu Agora eu tô com essa música na cabeça Cara, eu tô muito desastumado a jogar com o corrente Eu nem lembro das skills da espada Como assim, véi? É só apertar Tem 5 skills o bagulho Aí tem toda uma rotação Essa Eu vi uma live Hoje, cara Não, acho que eu vi um vídeo no YouTube Que eu vi uma espada Greatest Sword, cara Com um bagulho louco De... Uns efeitos de luz Eu já apaixonei na espada Agora Agora eu já não sei o que eu faço na minha vida Agora não é parma até Nossa, até a morte Nossa, agora não dá Estamos gravando, mãe Quer aparecer no vídeo? Chega aí Acho que você já apareceu já Contribuição Ok Ah, agora já Já contribui tudo Tá contando tempo Eu não vou pegar mais Então, mas já foi? Já deu É, agora Você pode ainda dar mais um pouquinho Vai dar uma delinha de ouro Do mesmo jeito Ah, tá Mas Aqui, ó Vamos ficar matando os bichos Que bichos é XP, né? É kit Cadê? Eu tenho É... Ah, é o petzinho Cadê? Aqui o esquema É dar o... O... Ah, o pet Ah, o pet Você falou que tinha pet Mas você não falou que você era hunter Uhul Agora tem dois pets É o petzinho Que eu comprei Ah, tá Ó, pegamos uma tinta Astrogates Pastel Ah, pegamos uma tinta Pastel, Olivia ou Rose? Pastel, Olivia Meu Deus, é só Olive Olive 6 hero points What the fuck É, da... Passar de nível Dá pra outro caramba Mano, o bagulho Deu 6 hero points Aqui, vamos marcar aqui no mapa Então por onde a gente vai começar Eu tenho que liberar Essa área aqui, ó E aqui eu... Aqui tem um caminho Que eu tenho que passar também, ó Que eu não passei E aqui em cima tem um trem Já liberou aqui? Tá Então a gente pode fazer esse caminho Aqui, ó Seguir aqui Libera aqui Aqui É uma área de um coração Depois a gente vem pra cá Filé? Filé, vamos lá Cadê o seu... Da hora, hein? Aqui nós é estilo Pokémon, ó Pode escolher outro Bichão também Porvão Cara, olha o speed Que dá isso aqui, véi É uma hora de speed Que bom que eu tenho speed também Ah Ó, vamos alternar então Pra gente poder fazer as paradas Não, eu tenho o seu Que você me deu aí Ah Achei que você tinha Um skill sem vergonha Aqui tem uma subida Pera aí Depois eu vou tentar usar Uma skill aqui Ver se dá Recebeu também? É, eu dei o speed Aqui, ó Já falei com esse cara Mas ele ainda continua Aparecendo a lupinha pra mim Ah, ele aparece Não No mapa ele não vai aparecer Então vambora Aqui é o caminho Vem pra cá Não, é aqui, véi Pra liberar essa Ali tem um ponto de interesse É, aqui tem um monte de coisa Ali tem um hero point Ali em cima Já pegou ele? Tá Mas vamos lá What the fuck Conseguir vai pegar um Checkpoint E o ponto dele Faster now Da hora, né, véi O efeito da habilidade É muito bonito, mano O outro dá Endurance, né É Aqui, ó O teleporte já liberou Pra nós Maravilhoso Agora o bichão, né É É, vai ter que matar alguém E tem um bagulho Pra pegar aqui também Deixa eu já mudar Pro meu Two-handed sword Eu estou pronto Ai, ai Eu também tenho, tio O bom é que agora A gente fazendo tudo de dois Vai ser muito de boa Up em galera sim Com certeza é melhor Do que up Só a Lone Nossa O cara saiu mancando É assim que eu gosto Tem que sair capenga Tem um bagulho pra pegar aqui, ó Peguei um peixinho De boa Bom, já liberamos o ponto de interesse Então E liberamos o trem Agora a gente vem nesse coração Aqui, ó Nossa, a seta tá bem feita Beleza Cadê tu pra dar speed? Olha aqui, olha aqui, olha aqui O peixe Ah, não, não é possível Eu acho que Na minha mão aqui, véi Ué What the fuck Acho que eu tenho que Entrega Acho que eu tenho que assar ele Eu tô feliz, meu Como é que você está vendo Eu não 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 O que você quer dizer Seu return Não entendi, véi Eu só sei que eu coloquei o peixe ali Tem um cara que vende uns trem aqui Não, não precisa Ele vende bag Comprou bag Quatro slots só Ah, pobreza Ah, não Tem que ser A de oito é facinho Arrumar Estamos pegando bastante item aqui De coisa Pegamos umas plantinhas Item de evento Pá Eu tenho Eu certeza que eu tenho Algum item aqui Que eu tenho que usar Aí, ó Liberei isso aqui O Hulk Que a gente começando No jogo agora A gente tem que ficar De olho nos itens A gente não sabe nada Né, véi Vamos lá No coração Dá um endurance Zinho Cara Fios, nice Aí, já liberou o coração Será que é matar os bichos aqui? Tem uns lobos aqui atrás É isso mesmo Só comer o lobo Na porrada Come os lobos no mutambo Que leve Tá rapidão Ah, mas eu não posso bater Porque a expressão eu já fiz Entendeu? Eu não tô contribuindo nada No final Ah, que bosta Acho que pode sim Tá contando? Tá matando Mas se eu matar Não vai contar Entendeu? Ah, epa Tá te dando A dar dano Se eu matar sozinho Não vai contar pra você Ah, tá Tem umas vacas aqui Essa aí não vai contar não Caralho, mas ela é forte É, o bichão é esse mesmo Acho que contou até, hein Será que tem mais pra lá? Ou a gente tem que ficar nesse pedaço Ali atrás tem mais, ó Feels nice, bro Acho que eu tirei ele Do range seu, hein Eu fiquei quietinho Mas você percebeu Então tá bom Eu só vi as skills Ali voando Dá pra sumonar o minhocosu Ou é que essa minhoca Não segue nóis, né Ela fica só aqui no Cara, foda é que os bichos Estão meio longe, né Olha o lobinho Você quer o lobinho Ou quer o corvinho Cara, demora essa missão Ah, você não viu nada É uma missão que é triste É? Ah, mas é bom que a gente fazendo Acho que vai dar um level da hora Eu acho que esses bichos aqui também devem ser o... Ih, aquele ali não tá muito católico não, hein O combate desse jogo é da hora, hein, mano Da hora É desvalorizado Ah, eu acho que não é desvalorizado não Só nesses dois dias que eu tô ligado na comunidade Vendo as lives, vendo as coisas A galera é muito interessada E não tem uma pessoa que fala mal desse jogo? Então quem joga não fala É verdade É, eu vi nenhuma pessoa... Nossa, que isso? O cara tá invulnerável Ah... Alguma... Um exemplo que às vezes vai morar se você gostar Cadê? Eu tenho que acostumar com a skill É ruim que eu... Eu pulo no ca... Ei, bosta Eu pulo no cara pra dar aquele dano E aí, quando eu... Eu acho que eu vou bater mesmo O... O bicho corre O bicho vai pra longe Nossa, que burdoada, véi Tem uns bichos mais longe lá Será que... Ó, tem alguém brigando aqui no fundo O bom é que dá pra ver os caras brigando longe também Uhum Novo evento Aqui, ó, um evento aqui, véi Os caras vão... É um bichão aqui Chega aí, vamos fazer Ah, eu já fiz esse evento É bom que vai contar o coração também Vamos moer O bom é que o up nesse jogo Ele nunca é a mesma coisa, né, véi É, você tá andando aí Parece um... Parece um evento Ele não fica chato O que é essa... Nossa, os caras estão indo lá onde não pode ir, eu acho Caralho, mãe Esse bichão aqui é forte Deixa eu sumonar o meu... Meu Deus do céu Eu tô tomando dano pra caralho Nossa Ai, tô quase morto 70 de vida Pra cair é um papo Nossa, mano É que eu apanhei mesmo A única skill de cura que eu tenho é essa? Claro Geralmente é uma Não, tem shark Tem vários, né Deu bom, deu bom ainda Sei lá por quê Lay energy Tem um bagulho pra coletar aqui, ó Ah, essa energia a gente tinha que coletar, eu acho É, não Eles estavam coletando e trazendo aqui pro... Pro bichão Entendi Larga aí, então Não serve pra nada Vamos terminar de matar os bichos Olha os caras com a montaria Olha os caras com a montaria E eu aqui com o meu... Need for speed O foda é dar o speed e enroscar na pedra Fala aí É Os bichinhos em level 17 Eles tão... Tão brabo Aí, completamos o coração Maravilhoso 212 Vamos lá ver o que o cara dá de... O que o cara vende Vamos ficar esperto com as diárias Sua também Porque as vezes tem diária Que é nesse mapa aqui Aqui, né Vamos fazer um PVPzão daqui a pouquinho Cadê o Wesley? O Wesley falou que ia jogar Deixa eu mandar um... Vai vendo Deixa eu mandar um... Bom, esse cara vende uns... Um negócio que parece tintura Acessório É que é level 17 Recipe... É, não vende nada de interessante Agora eu tô com medo de vender meus itens Por quê? E ser um item que veio na expansão Alguma coisa assim Um item o quê? Que veio na expansão, tá ligado? Ó, eu peguei uma... Você pode ver a raridade do item Pela cor da escrita Se for amarelo é foda Aí tem top Ah, eu peguei uma iron spear aqui A spear... Ah, mas é azul, né? Azul é pior que verde nesse jogo Spear é pra debaixo d'água Ah, então... É azul, depois verde, depois amarelo Os amarelos já começam... Tem uns itens aqui que eu não posso vender Esses aqui... Ó, tem um... O hammer aqui... Mas eu quero... Usar a espadona O foda é que a gente fica confuso, né, mano? O que que é bom O que que não é Bom... Cool stones Não sei o que que é isso Cell junk, né? Ah, eu posso simplesmente dar o cell junk Vai vender os... Os bagulho e pai Terminamos aqui Bora pro outro coração agora Aqui Fazer esse coraçãozinho meio afastado Ó, bora Esse você já fez? É, caminho... Segue a estrada Segue a estrada Feels nice Ó, tem um evento aqui, ó Acompanhar o cara Acompanhar esse candanga aqui O cara parece que já tá fodido da vida dele Galera que tava acompanhando não era nós, né, mano? É, é sério Ó, já tá mancando, ih, papé Caralho, mas ele tá sentando a marreda também É O cara tá... O cara tá... O cara tá... Podemos realmente aceitar a assistência desses cães mais Contra um de nossos próprios? Claro que a história vai rolando, ó É sério A voz do cara, mano? É É Que isso pode custe sua vida Pode custe sua vida O cara é um urso polar Coca-Cola, velho Ó Parece que é esse ursinho da Coca mesmo É que o Wesley respondeu aqui Ainda vão chamar o profissional Então, mas... Ele tem que vir pra ajudar nós no PVP É Dá pra ver clicando no cara o que ele é? Não dá, né? Como assim? No target Invite to party Lua preta Lua preta Ah, eu mostro um ícone aqui Mas a gente não tem nível suficiente pra entender o que é aquele ícone Ó, pera aí, deixa eu ver Tem Se você clicar no cara, por exemplo Esse cara aqui, ó E eu quero ver o que ele é Não tem como Tem? Eu acho que ele é... Eu acho que ele é um engineer por causa das pistolas Não É, o ícone eu não sei identificar agora É, então, eu também não Eu sei o meu E o seu, o guerreiro Eu não tô usando essa skill 5 aqui, velho Ela é mó boa Cara, ele... Não precisa de proteção não, o cara tá marretando todo mundo Eu ganhei um level Nossa, dá pra dar buff no NPC, velho Que da hora Ele corre Mesmo ele andar, olha isso Aí sim, hein Ou ele subiu o morrinho ali e ele resolveu correr Caraca, essa mina da arminha roubada Ela vai matando todo mundo e a gente nem vê nada O lobinho meu tá matando o Michael O famoso ladrão de kill, né? É... É... Eu tô aqui... Meio perdido Porque faz tempo que eu não... Não... Não pego o ranger Ei... Vai vir um moço Nossa, vai vir um... Vai vir um bichão Olha o bichinho, hein, moleque Deixa... Deixa aqui o tanko Ah... Sei que era um bichão Um bichão É um... É um... Ah, é... Ele tá fazendo a... Apresentação dele e eu batendo que nem louco Meu Deus do céu Mas ele bate que nem gente grande É... Ele tá dona louca dele Meu Jesus do céu Nossa... Vai daí Vai minhoca Vai daí Vai minhoca Eu escolho você Vou dar uma curada e vou voltar lá Por que que ele bate em mim, velho? Tancando ele, oi É o Warrior, né, mano? O Warrior é pau pra toda obra Pois é Ah, era? Ah... Shun Ah, droppou uma coisinha da hora Acho que droppou um item aqui pra poder... Uma caixinha O que que é essa caixinha tem? Melhor que o meu Da... Da biela Ó, veio uma arma aqui, mas... Eu uso arma também, né? Posso clicar pra testar Meu Deus, tô apanhando Pra mim vem uma botinha e um cristal Mas a botinha não é dano pra cristal Aí Essa marreta aqui Segura a onda, pá Muito ruim ter pouco... O que? Pouca bag, velho Tem que comprar umas bag aí Quantos bag você tem aí? Não tenho nada de bag Eu tenho... Eu tenho... Três bag, né? Tem uma que você tem essa e duas de 8 slots É, eu tenho duas de 4 slots Ah, então você tá malu Não, eu tenho uma de 10 slots e uma de 8 Tem que craftar Ah, como crafta Agora... Apertar... Depois, né? Vamos na cidadezinha ali, né? Não é craft... Ah... Já achei aqui Bag, 8 slots Eu... Eu não tenho nada de bronze ingots Ah, então, Zé Você tem que fazer Eu tenho 10 cooper ore, mas não tenho nenhum lump of tin É... Vai fazer a bolsa Olha que bosta Eu apertei pra ele dar o dash e ele bateu no bichinho Olha, Gabriel, não é aqui não, velho Ué... Ooooo... Consegui, não sei, garotão Vai pra cá O mapa é complexo Olha que da hora o sol meio na lua Opa Feels nice Feels nice Ah, com essa bagulhetinha aqui fica de boa Parece que eu tô de... Deixa eu dar um buff pra ver se você pega speed também Você pegou speed? Não, eu usei o meu Não... Não é desculzado seu Usei o meu buff Eu tenho um buff aqui que dá speed, mas fala que é pra mim e pro meu patch Que que é isso? Eita Eita, que diabo que tá acontecendo aí? Que legal, velho Um arco-íris Deu um efeito mal... Mano, é muita coisa acontecendo no mapa, não dá pra saber Caralho, eu já fiquei viajando igual, hein? Vambora Doideira, velho Ih, não pegou speed, né? Não tava perto Ah, eu também fiz É, vai Mano, a animação do personagem é bem feita, na moral Deixa eu vender o Junk aqui pra esse cara Não tem Junk, fodeu O cara vende... Ah, esse Spear foda-se, esse aqui foda-se Alguém vende Savage Kit? Tô precisando Ladder Bag Ah, o cara vende Bag de 4 Slots Aí é foda Mas eu acho que eu vou comprar duas E vou equipar Pelo menos eu vou ter um pouquinho mais de Bag, depois eu vou... Aí, já melhorou a minha situação Já estamos Bagning Como você comprou a expansão, você tem 3 Slots de Bag, né? Eu tenho 4 Slots e o último tá trancado O meu é 3 e o último trancado O Free é 3 Ah, da hora Sabia que tinha essa fita também, não? Vambora É, pra mim é trancado Aí você compra a expansão e libera mais esse Mas logo logo você compra, mano Dois palitos, é igual o Shadowbringers A gente enrolou, mas comprou Aqui ó, esse cara aqui Mas não preciso falar com ele Então vamos ver o que esse cara quer Tem uns lobos aí na direita Hunt, The Massive, não sei o que Tem que caçar os Massive Ah, tem uns lobinhos aqui de cerca Ah, será que tem que salvar? Ih, fodeu Caralho, que efeito louco de pancadaria Nossa, mano, eu combei agora Caralho Já tô pirando no Warrior, véi Tô dando só um daninho pra não Ó, esses veteran aí, sempre é mais forte, mano Quem é veteran perto do meu Warrior marreteiro, rapaz? Vamos ressuscitar, ó, cara Ressuscitar a galera E aqui, já tá contando Já deu quase metade do coração Ih Achei que ia ter que bater nesse cerve... Você é vergonha? Só, só, só isso? Você tem um de coração seu Que eu não lembro, meu Já tá complexo Quanto você tem de vida? Que level você tá? 23? Caralho, você já tá upado, hein, ô Vou pegar essa madeirinha aqui Mano, eu gosto muito de jogar com a câmera perto do personagem Cara, dá muita imersão Eu acho muito louco Ela tá centralizada ou tá pra direitinho? Ah Ai, mano, centralizada E aí, eu acho que é ali mesmo que tem que fazer os bagagens Aqui, ó, tem mais nego pra ressuscitar aqui Olha pra você A hora que o... O ouro, o karma É tudo... É da conta, tá? É um ouro que eu peguei com outro char também Sério? Aham Caralho, que bicho forte Pode, por exemplo, pegar um item, pôr no banco E passar por outro char seu Ah, o ouro é da conta, é isso que eu ouvi mesmo Os caras falando E esse ouro a gente consegue comprar gema com ele E aí com a gema Ih, congelou E com a gema a gente consegue comprar skins Só que Tem um porém Se você fazer essa troca, você tem que comprar expansão Ah tá, mas Alguém aqui de nós dois já tem expansão, né? Sim Tudo vai ser isso agora, vou lá Eu já tenho Não adianta Você tem que pelo menos comprar uma expansão Pra poder liberar essa Fazer essa troca Entendi Se você quiser, você não precisa gastar dinheiro Pra comprar gema, é só É só ir trocando Nossa senhora Ih, deu ruim aqui, hein Evento Evento? É um evento Surgiu uns cristalzões Peraí que eu troquei pro bagulho que nem era Meu Deus do céu Agora eu tô sem arma Três segundos sem arma Vou ficar correndo que nem um besta aqui Ou uma espadinha nessa mão pelo menos Pelo amor de Deus Eu tô sem, véi Ah, o cristalzão é pra quebrar, eu acho Qual cristalzão? Aqui Ah, é pior, véi Segue o pai, rapaz Joga isso aqui desde quando eu nasci E aí a gente quebra o... 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 Mano, a skill mais inútil é chamar essa minhoca, véi Eu chamo ela e ela fica olhando a fight acontecer Que merda Eu vou trocar Eu vou botar o... O bagulho do búfalo Ó, terminamos o coração no evento Show Tem mais do cristal Cadê? Lá embaixo Ah, mano Eu sou tarado em ficar apertando o botão de trocar arma Toda hora eu aperto E não pode Já dei, vou vir Caralho, nós dois juntos vamos fazer o estrago nesse jogo, meu parcerito Caralho, esse veterano aqui, me ajuda a matar o veterano Eu já tô congelado Ah, cê tá... A grana é em cima, véi Tá vendo o cristalz, pô Deixa eu jogar ele pra trás Dar um bleed nele Não, eu vou limpar o Zad Pôr um negocinho no chão pra ele pegar fogo Ah, meu filho ficou muito longe Merda Tô matando o Zad enquanto isso Tô meio... Tô meio sem vida Tá pelado, ó Parado O seu pet tanca? É, ele tanca Ele vai lá e vai bater Ah Eu tô... Eu tô aqui de longe Que safe, véi Eu posso pôr espada aqui, ó Também, né Seu pet tá morto ali no chão, não é? Então Extra... Nossa Quando você comba, ele pega e fala Extra damage Que loucura, véi Ali a gente deu azar, viu? Um veterano meio que ficou... Xê Xê, xê, mano Dá-lhe XP Ih Ai, XPzinho Coraçãozinho Doni Próximo Tem um cara pra reviver aqui Que que é isso? É NPC? Ah, dá uma foda-se Foda-se Olha aqui, pra onde que nós vamos agora? Vamos pegar esse teleporte aqui, ó Aqui Ó, a gente pode pegar esse teleporte Depois vem aqui pegar esse outro teleporte Não sei se você tem Ah, a gente pega isso aqui, ó Depois vem aqui, ó É É isso mesmo Tem um negócio aqui Se você quiser fazer, é da hora É um evento diferenciado Cadê? Onde? É aqui, ó Já tô indo lá no teleporte Você tá vindo? Não pode perder tempo parado Peraí, meu Eu já tô lá Ah, cê tem? Ah What the fuck, mano Preparar um cafezinho Peraí, chega Vacilão Cadê você? Alô Vacilão demais, véi Nossa, esse mog aqui é o que eu quero, véi Watchmen, cara Aí, liberei E agora? E agora? Pra onde vamos? Agora a gente vem aqui, ó Marca no mapa aí Segue, segue Segue a linha Segue a linha O bom de marcar no mapa é... Ajuda demais, né, véi? Caramba Cara, ele vai no bicho Qualquer bicho que tiver na frente Ele dá o dash no bicho Ai, que doideira Pois, se você quiser Vim aqui pra mostrar pro pessoal Esse evento aqui é da hora Então só vamos pegar o teleporte aqui Ah, é lá em cima Ah, não é lá em cima Não, onde você tá? Vem pra cá Segue eu Você tá com o mapa fechado aqui? Eu sempre ando com o mapa fechado Aqui é instinto sobrenatural Só pegar o tele, né Pra gente ficar mais fácil voltar depois E... Qual que é o evento que você quer mostrar pro pessoal? Uai, o Wesley já vai chamar mais um também, hein Meu Deus do céu Vai ser squad fechado Então bora Nesse lugar do mapa Bora lá Tá com ele aberto? Bora lá que a gente vai fechar o vídeo nesse evento especial E a gente já pegou quantos 10 níveis lá nesse up? Deixa eu ver Nossa Não, não vou pular aqui não Ahn... Level 18 já, mano Tá? É um level por vídeo Meu Deus, você pulou, véi Diferente do Final Fantasy Eu não sei como é que é o Ouzinho Ouzinho é maravilhoso Dependendo da onde você cair, morre É abraço É não, o Ouzinho também Só que o Ouzinho você tem umas skills de imune E a gente ainda não tem, né? Aqui vai ter glider Vai ter uma porrada de coisa É Mas o Final Fantasy, por exemplo Você tinha uma caída na altura que fosse Ficou um de vida É? Independente Então você não morre com queda Ah, é mesmo o Final Fantasy tem isso Isso aqui eu não sei se você vai curtir Vamos ver Pera aí que eu tava... Tá, eu tava liberando um trem aqui Faster Faster now Tem uma laranja aqui O que é essa laranja? É o evento Ah, tá Isso aqui é... Toda vez que você vê esse negócio aqui Você iniciar um evento Ah não, esse aqui, né? É Esse... Não, é... Todos os eventos... Todos os eventos que a gente faz no mapa Que aparece de repente Tem uns que é essa laranja Parece uma laranja É pra você iniciar E a gente vai fazer a laranja? Ah, besteira, vem cá Besteira? É, provavelmente se você for exportar ele É pra proteger ele Pelo caminho Bora, é Vamos fazer isso aqui que é mais louco Então vai É... I'm going for speed Eu não lembro quem tem que conversar É com ela Play Já tá rolando E aí? I'm going for speed Por aí Ah não, você tem que vir Pera aí, vem aqui Nesse aqui Já tá rolando já, ui Não, você vai correr ou maluco? Eu vou correr Não, pera aí Então vai, então já... Vem cá, vem cá, vem cá Então tem que resetar o evento Tem que resetar o evento, então Agora começou, Funtz Vem nessa pequenininha aqui Ah That's quite generous E vambora Oh, rola bosta Eu ia correndo Nossa, véi Por que você é mais rápido que o meu? Porque eu tô apertando Você aperta duas vezes o espaço Ele dá um dust Ah, mula Ah, eu fui no lugar errado Oh Se você segurar o C Caralho, segurar o quê? O C, ele dá um drift Meu Deus, que louco Respeite meu poder Tem que aprender Pra controlar esse bicho Meu Deus, véi Já passei Eu passei lotado E tem uns Um Os negocinhos verdes no mapa Que regenera o Speed dele Mano Que louco Eu quero essa montaria Dá pra fazer os time trials Entendeu? Tem umas paradas assim Passa no meio dos NPC E tem uma pista aqui, né? É E... Deadly Abri o mapa rapidão 1 em 27 Caralho, eu fiz Eu não ganhei nem pontuação O mapa inteiro já não fez Eu fiz, a volta Eu não peguei nem pontuação 1 em 27 Eu acho que a gente vai ter que fazer de novo Reset Não tá rolando Você ainda Você não viu Não, não tá não Terminou Agora vai começar de novo Vamos lá Ah, ele bate na árvore As árvores somos nós Let's go Vai speed Vai speed Não tem mais Aí tem Tem recompensa Entendeu? Você bateu o tempo Tem essas paradas Tem uma curva aqui Que eu não consigo fazer, cara Como é que eu viro pra esquerda E aperto o C ao mesmo tempo? Impossível Ah, é o drift, né? É Ah, é por isso que eu não tô conseguindo fazer a curva É, você tem que apertar o C Eu acho que é o C, né? Ixi Nossa Mas o drift é muito louco Nossa, mas aqui, ó Pra pegar o baúzinho de bronze Um minuto Um minuto, véi Não tem como Ah, essa é a chance Tem que aprender Eu fiz em um minuto e três, véi Aí, ó Ó, então não é capaz de você conseguir, hein? Ué, você consegue Eu vou tentar a última vez Calma One last time Eu vou ficar aqui, ó Vou ficar na torcida Na torcida? Vambora, pô Mas é muito difícil Agora eu sei Agora Agora eu sei fazer drift Antes eu não sabia Vambora Agora vai O Gabriel, eu caí Ah, que só, pera aí Vou lá, vou lá Agora tá certinho Mas eu voltei Pera aí Vamos contratar aqui Vamos contratar aqui o... Não, calma que é treino Mas foi uma merda Tem uma curva aqui Que é difícil de ir Olha aqui Você sabe que você clicar com os dois botões do mouse E você vai andando, né? Você não precisa... Ah, é verdade Véia Muito bem Você não precisa... 58 Chupa Errei o caminho E fiz a 78 Ganhei o balzinho? Ganhei Eita nóis Agora como é que eu volto aí com o cara? Pera aí Desce a montaria Aperta aí o botão Ah, eu tô per... Oi, what the fuck Não consigo subir aqui Oi Dá volta aqui, ó Oi Alô Alô Deixa eu ver Não, tô ouvindo Cadê o baú, véi? Não tem baú aqui Tá no... Não tá no inventário? Não Então, acho que você daqui Vim aqui pegar a recompensa Certo, sei lá Sei lá também É, eu falo com a moeda Moedinha Double click to summon Dismine to follow Ah, não, é o... Olha, eu tenho três Race e Medalion Mano Ah, não O baúzinho aparece aqui do lado Tá certo Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Foi divertido pra porra A gente se vê nos próximos vídeos De up aí do Guerreiro Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, comenta E considera se inscrever no canal Não é não, Gabriel? Valeu, valeu Valeu, Vans